Pituava outro dia que de gosto se limpia a chupar um caracol Perguntei-lhe o resultado e ela diz mal entregado Tu é de cima, mas não soube Perguntei-lhe o resultado e ela diz mal entregado Tu é de cima, mas não soube A terceira é mar do rinho que tenha menos doçura Porque o mesmo a sevelhinha ainda gosta coisa dura E o ovelha do foial, escutava o pessoal Usando a poluição E o ovelha do foial, que não escutava o pessoal Usando a poluição E o peito e costeiro fora Mas parecia toda hora Estava numa praia E o peito e costeiro fora Mas parecia toda hora Estava numa praia A tua vó era em fomeira Que era muito maureira Para dar uma enjeção A tua vó era em fomeira A tua vó era em fomeira Que era muito maureira Para dar uma enjeção A tua vó era em fomeira A tua vó era em fomeira E o peito e costeiro fora Uma lembra Eu também, eu sou uma pessoa, não sei nada, não sei nada E em menor de meia hora tirei-lhe dela pra fora Umas poucas de tapas E em menor de meia hora tirei-lhe dela pra fora Umas poucas de tapas Aranjas e tingerinas Duas abobras melinas E ainda duas cabas Aranjas e tingerinas Duas abobras melinas E ainda duas cabas E do resto trai-doeiro Dei-lhe um golfinho E ainda duas cabas E ainda duas cabas E ainda duas cabas Aranjas e tingerinas Aranjas e tingerinas Duas abobras melinas E ainda duas cabas E ainda duas cabas E ainda duas cabas Mas faze-se a bonita Mas eu tenho o meu prato E já vi por muitas filhas Semante ao lourar É que eu não me deixei E o frango de apressado Bem vestido e bem calçado Arrombado e gato E o frango de apressado Bem vestido e bem calçado Arrombado e gato bem E o frango de apressado Pois há vezes se corre o juiz Mas quer e é mais o francisco O brasil é o capitão E o frango de apressado Há vezes faz mais o francisco E o frango de apressado O brasil é o patricão E o frango de apressado Não há o brilho Aitemar contigo e dito que é um barco vestido, que parece um sumo de imenso. Esta é o melhor do hoje em dia, gosto da penografia, uma camisa de ver. Esta é o melhor do hoje em dia, gosto da penografia, uma camisa de ver. Diz ela para o marido que o bicho assim vestido não parece o mesmo pênis Diz ela para o marido que o bicho assim vestido não parece o mesmo pênis Falhou mãe do diabo que tens de vontade louca e eu a este eu erravo e a ti peço com a boca E te assustar-me que a glória e um gajo muito forte que até aqui foi conhecido E te assustar-me que a glória e um gajo muito forte que até aqui foi conhecido E uma velha ciumenta com uma ferramenta e furtou a bombomita E uma velha ciumenta com uma ferramenta e furtou a bombomita Eu brinquei com ela amada e fui para um frio Esse pobre desgraçado acho que foi no Brasil Fui outra filha graciosa Falar com uma velha jeitosa Para o mundo me pular Fui outra filha graciosa Fui outra filha graciosa Falar com uma velha jeitosa Falar com uma velha jeitosa Para o mundo me pular Ela disse ao nascimento Olha que neste momento É muito fácil de encontrar Ela disse ao nascimento Olha que neste momento É muito fácil de encontrar O mundo ansiado Que anda sempre andando E este anda batizado Como o nome de Fernando E este velho cantador Foi a dia do relator Apesar de se não me siga E este grande cantador Semdo Fui a dia Sou doutor Eu me deixei de chucina Mas quando sigo a urgência Que o finte em paciência É doutor era melhor E a ter vida Quando sigo a urgência Que o finte em paciência Doutor era melhor E a ter vida Ela tem que ir a mirar e diz não, vou-te andar Mas eu vou cantar o tolo que é se eu quiser me escapar E o Fernando para Nostrego Lourdes dova sem saber Jaraminha, oh menino E o Fernando para Nostrego Lourdes dova sem saber Jaraminha, oh menina Depois de ter sido uma menina Ia ser uma coisa fina Porque era sempre estima Depois de ter sido uma menina Ia ser uma coisa fina Porque era sempre estima Mas sempre há cozinho Porque era sempre pesada E assim que tão bonitinho Com que deixas para outra banda Vinha hoje Vinha hoje São Jorge a semana passada Vinha a velha sentada E vinha a velha sentada No ar onde eu ligo Disse o que andava procura Duma coisa grande e dura Para oferecer este amigo Disse o que andava procura Duma coisa grande e dura Para oferecer este amigo Uma coisa numa Fosse assim grande e jeitosa Vai tempo e buscar uma É aí A se olha Uma veira das quatro ribeiras Não dizia senão as neiras Por lá os que passavam Uma vez passou um velhinho E ela fez um sinalinho Para ver se o velho entrava O velho como um touro Oh velha como estás tu Despilha todo em couro E dê-lhe três beijos no cu 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 E já foi bem completa Quando era atrás de pista Uma lenda camioneta E já foi bem completa Quando era atrás de pista E ela passeou o demónio com o brilhão de Santo António Que se fazia para a pista E ela passeou o demónio com o brilhão de Santo António Que se fazia para a pista E eu também tudo pesado e eu estive de fato De manhã quando sair já nem dizia o último ódio Rádio Bilhão.pt Informação diária da sua terra